Estamos de volta com mais uma edição do Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. A primeira sessão ordinária de agosto foi realizada nesta segunda-feira, dia 2. A vereadora doutora Trícia Barreto abriu o pequeno expediente para contar sobre a agenda da Comissão de Saúde realizada durante o mês de julho. Sim, durante todo o mês de julho nós estivemos em recesso nas sessões na Câmara e nas reuniões das comissões. Mas nós, principalmente nós, a Comissão de Saúde, estivemos muito ativos. Fizemos questão de visitar as unidades hospitalares, as unidades que atendem a população de Anápolis. Fomos a Santa Casa, Hospital Evangelico, Maternidade do Doutor Adalberto e algumas unidades de saúde, de atenção básica de saúde. Justamente para conhecer as demandas, conhecer as dificuldades, para poder dar uma resposta ao usuário, que nos cobra muito em relação à interrupção dos serviços de urgência e emergência, por exemplo, interrupção das cirurgias cardiovasculares, funcionamento de pré-natal da cidade, atendimento médico, a falta de médico nos postos. E a gente vê que a situação é muito maior do que a gente imagina, né? Hoje, em alguns postos, não temos médicos, porque esses médicos não aceitaram a política de credenciamento. Então, não houve médicos para ocupar esse espaço. Alguns hospitais não estão atendendo como urgência e emergência Santa Casa e cirurgia cardiovascular por falta de recurso financeiro. Então, precisamos nos unir. Já que o SUS é uma junção do Estado, município e governo federal, nós precisamos abraçar essa causa para manter o funcionamento e permitir uma assistência hospitalar, uma assistência de saúde que o nosso cidadão merece. O vereador Ederson Lopes discursou em defesa da liberdade de expressão e liberdade religiosa. Nós usamos o grande expediente para defender o direito de expressão e o direito religioso de cada cidadão brasileiro. O Estado é laico, a separação do Estado com a religião, com a igreja, e graças a uma luta de Martim Lutero, com a reforma protestante, que lutou para que houvesse a separação do Estado e da igreja. Infelizmente, nós temos tido no Brasil situações que trazem uma grande preocupação, como é o fato que eu citei, que o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, defende, crê e citou que homem é homem, mulher é mulher, menina é menino e menina é menina, e por isso ele foi intimado na condição de investigado a comparecer ao Ministério Público de Minas Gerais para prestar esclarecimentos. Essa é uma ação bastante perigosa, uma vez que a Constituição brasileira, ela defende e ela nos garante o direito da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. E no seu artigo 5º, no inciso 1º, diz que homens e mulheres têm direitos e obrigações diante da Constituição brasileira. Em seu discurso na tribuna, o vereador João da Luz parabenizou Anápolis pelos seus 114 anos, comemorado em 31 de julho. Nós usamos hoje o espaço no Grande Expediente para estar parabenizando a cidade de Anápolis pelos seus 114 anos, de muito crescimento, desenvolvimento. Muitos moradores dessa cidade hoje trabalham para fazer a cidade melhorar. Eu quero deixar também os parabéns a essas pessoas. Quero parabenizar também os políticos, vereadores, prefeitos do momento agora, o prefeito Roberto Naves, que está fazendo a cidade crescer e chegar a um patamar melhor do que foi encontrado quando nós chegamos. Eu quero manifestar minha alegria também e dizer que estou muito feliz de ser legislador, né, agora nesses 114 anos de Deus permitir nós estarmos aqui junto à cidade de Anápolis, legislando, trabalhando para a população e com certeza fazendo a cidade melhorar a cada dia. E o aniversário de Anápolis também foi o tema do discurso do presidente da Câmara, o vereador Leandro Ribeiro. Com muita alegria que nós trouxemos à tribuna os 10 dias de agenda positiva que nós tivemos a cidade de Anápolis, né, com entrega de obras e pavimentações asfálticas que traz bem feitoria à nossa população. E o recado foi que a Câmara Municipal Legislativa Anapolino não só fiscaliza, como também apoia a administração séria, né, que leva bem feitoria, que leva qualidade de vida à nossa cidade, aos nossos anapolinos. Então fica aqui, né, os agradecimentos pelas obras entregues e com certeza estamos buscando mais obras, buscando mais demandas para que a gente consiga trazer melhoria para a nossa cidade de Anápolis. Anápolis vai viver um novo ciclo agora, o ciclo do desenvolvimento, o ciclo de atração de empresas com essa nova área disponibilizada aqui para a Codego e nós estamos muito felizes por comemorar 114 anos da cidade de Anápolis com obras, investimentos e futuro próspero. Grande abraço! Até mais!